O Andréas que vai responder aí as perguntas também, que foram enviadas aí pelos jornalistas para a nossa assessoria de imprensa. Primeira pergunta, Andréas, da Monique Danello, da TNT Sports. Boa tarde, seja bem-vindo. Nesse processo de negociação, você recebeu algumas ligações, inclusive uma do Renato. Em que momento você tomou a decisão de escolher o Flamengo e o que mais te seduziu nessas conversas? Então, como você disse, desde a primeira vez que falaram comigo, o Marcos e o Bruno, em junho, e conversaram com meu pai também, foi uma coisa muito interessante. E logo já falei para o meu pai e para o meu empresário que minha vontade era muito grande para ir para o Flamengo. E desde então eles conversaram e fizeram isso possível. E eu só tenho que agradecer ao Flamengo, aos torcedores, ao Marcos, ao Bruno. E estou extremamente feliz de estar aqui. Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. Boa tarde, Andréas. Seja bem-vindo ao Flamengo. Você é um jogador versátil e já atuou em outras posições do campo. Você se sente confortável para jogar na posição que hoje é ocupada pelo Arrascaeta? Uma pergunta que todos querem saber. Como se pronuncia o seu nome? Então, meu nome se fala Andréas Pereira, mas eu entendo se falar no início um pouco errado, mas ao longo vão aprendendo. Não, eu acho... Eu acho que a gente tem que ver de outro aspecto. Eu vou jogar junto com o Arrascaeta. Eu acho que quem tem que ficar preocupado tem que ser o time de adversário, que a gente está aqui para defender o Flamengo. Fred Uber, do GE. Boa tarde. Sua formação foi toda na Europa. E o Flamengo é apontado como um dos times no Brasil que mais se aproxima das características praticadas lá. Concorda? Acredita que pode ter sua adaptação facilitada? Eu acho que pela ajuda de todo mundo aqui, desde o primeiro dia que eu cheguei, e também pela qualidade dos grandes jogadores que tem o elenco, eu acho que... E o estilo também de futebol, que é um futebol... gosta de fazer gols, gosta de manter a bola, a posse de bola. Então, eu acho que para mim vai ser muito fácil de adaptar aqui. E como você disse, a estrutura aqui do Flamengo não deve a nenhuma estrutura da Europa. Então, tem tudo o que eu preciso aqui para mostrar o meu futebol. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Andréas. Antes de aceitar a proposta do Flamengo, você buscou referências do dia a dia do futebol brasileiro com alguém? O que mais despertava o seu interesse para tomar a decisão especificamente? É, eu conversei com várias pessoas. Conversei, conheci o Gabi, falei com o Rodrigo Caio também. Então, eles falaram para mim como era a estrutura aqui, como era o grupo, que isso para mim é muito importante também. E claro, depois dessas conversas com ele, já me deixou muito mais calmo. E como já disse, minha cabeça sempre esteve no Flamengo e isso só ajudou. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Bem-vindo, Andréas. Soubemos, através de uma entrevista sua, que seu cachorro se chama Zico. Conta para a gente um pouco sobre isso e sua relação com o Flamengo, antes de confirmar a contratação. Muitos amigos e familiares torcendo? É, minha família inteira agora está torcendo aqui, agora mais de perto, a primeira vez. E o Zico, meu cachorro, foi... Meu pai sempre mostrou para mim vídeos do Zico jogando e desde essa época, quando eu era novinho já, eu gostava muito do estilo de jogo dele e sempre acompanhei e tal. E quando eu tive o cachorro, vou colocar o nome dele de Zico, como gosto muito de jogador. O seu nome foi publicado no bit da CBF no início desta tarde, ou seja, você está liberado para poder entrar em campo. Você quer fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo já nesta quarta-feira contra o Grêmio? Claro, eu gostaria muito e sempre vou estar disposto. Eu vim aqui para isso, para agregar o grupo, para ganhar troféus e para fazer o meu melhor. Rafael Melo, canal Raflamelo. Andréas, na entrevista após o jogo de ontem, o Renato revelou a conversa que teve contigo, chegando a um consenso que você atuará como segundo volante. Além dessa posição, quais são as outras funções que você já exerceu na carreira que considera que pode ajudar o Renato quando for necessário? Eu acho que eu vou ajudar o Flamengo, o Renato, aonde for possível. Claro, ele sabe das minhas características, sabe das minhas qualidades, mas aonde for possível, ali eu vou ajudar dentro de campo, dar a vida e sempre dar o meu melhor. Raiza Simplício, gol. Andréas, boa tarde. Você sempre deixou claro que um dos seus sonhos é voltar à seleção brasileira. Como você acredita que hoje o Flamengo pode te ajudar nisso? E você chegou a conversar com algum jogador do clube? É, como eu disse já, que eu tinha falado com o Rodrigo, com o Gabi, e em termos de seleção, eu acho que não só eu que estou aqui no Flamengo, eu acho que todos os jogadores do elenco do Flamengo, pela grandeza do clube, deve sonhar em seleção brasileira. Eu acho que você tem que fazer seu trabalho aqui bem feito, e eu acho que sim, todos os jogadores têm que ter esse foco e esse sonho de jogar na seleção. Rafael De Angeli, TV Globo. O elenco do Flamengo é um dos mais qualificados do continente, por isso existe disputa em diversas posições. Tem paciência para receber oportunidades aos poucos, e quem sabe esperar um pouco para ser titular pela primeira vez? Como eu disse, eu estou aqui para agregar, para mostrar minhas qualidades quando forem possíveis, e claro, eu vim aqui para ganhar troféu e fazer o meu melhor. Então, eu vou estar disposto a cada momento, vou desfrutar de todo minuto que eu treinar, todo minuto que eu jogar, então eu estou preparado para fazer o meu melhor aí. Letícia Marques, coluna do Flamengo. Boa tarde, André, seja bem-vindo. Apesar de ainda não ter atuado no Brasil, você tem costume de acompanhar o futebol local? Qual será o principal desafio na adaptação? Eu sempre acompanhei o futebol brasileiro, sempre acompanhei o Flamengo, pelos amigos que eu tenho jogando aqui, e não sei, eu acho que a adaptação foi, e está sendo bem fácil aqui, pela ajuda e o carinho que eu estou tendo, e a gente vai ver, além do tempo, vamos ver o que vai ser mais difícil para mim, quais coisas vão ser mais fáceis, mas agora, assim, é difícil dizer. Léo Burlá, UOL, boa tarde, Andréas. Para um jogador que teve toda a sua formação no futebol europeu, que tipo de choque cultural você espera encontrar nesta sua primeira experiência no Brasil? Difícil essa pergunta, eu acho que choque cultural, eu acho que eu sempre, para mim, é bem normal aqui, morar no Brasil, minha família é daqui também, então, eu não acho que não tenha nenhum choque cultural que eu vou ter, no futebol também não, a qualidade dos jogadores, como eu disse aqui, é do altíssimo nível, então, eu acho que vai ser uma adaptação tranquila. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Como você imagina atuar no estádio lotado pela torcida rubro-negra, quando for totalmente liberada a presença de público? É, isso foi um dos fatores que, para mim, o Flamengo sempre quis desde o primeiro momento, foi muito importante para mim, o Maracanã lotado, é uma coisa que, desde criança, todos os jogadores sonham em jogar, então, para mim, vai ser um sonho, se Deus quiser, poder abrir o estádio de novo e os torcedores voltarem. Para falar a verdade, eu segui mais o Flamengo e não prestei tanta atenção nos outros clubes, eu acho que o Flamengo, jogando com o elenco que a gente tem e jogando o futebol que a gente sabe, eu acho que a gente pode ganhar todos os troféus e eu acho que a gente deve sonhar com todos eles. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Boa tarde, qual é a visão que os clubes e jogadores que atuam na Europa tem sobre o Flamengo hoje? O Flamengo é o maior clube da América, todo estrangeiro e também os jogadores, meus amigos de clube, falam que se fosse jogar por um time na América do Sul ou no Brasil é o Flamengo, então, querendo ou não, esse carinho na Europa é muito grande. Guilherme Pinheiro, Rádio Bangu. Boa tarde, Andréia, e seja bem-vindo. Você chega ao clube em um momento decisivo, semifinal da Libertadores, quartas de final da Copa do Brasil e busca pela liderança do Campeonato Brasileiro. Como se sente sabendo que já pode conquistar títulos históricos, não só para o Flamengo, mas principalmente para a sua carreira como jogador? Eu acho que isso é muito importante para mim, pelo clube, e eu só quero fazer o meu melhor e ajudar a conquistar os objetivos do clube. Renan Moura, Rádio Globo. Andréia, boa tarde. O elenco do Flamengo sempre foi tido como bem completo, mas que característica você acredita que pode agregar ao time que vai te colocar como uma grande alternativa para ser titular? Eu tenho qualidades que o Marcos e o Bruno e o Renato sabem que eu tenho e que eu quero mostrar em campo, e eu acho que, claro, a intensidade, a qualidade que eu tenho, eu posso ajudar muito ali ao Flamengo e é isso que eu vou tentar fazer. Bom, agora a gente termina aí a coletiva de apresentação do nosso novo reforço Andréia Pereira. Obrigada, Andréia. E se a gente... E se a gente... E se a gente...